Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e esse é o vlog de produção da peça que nós realizamos na nossa última aula. No meu trabalho, eu utilizei barbantes da crochética de número 6, com agulha de 3,5mm, e as minhas etiquetas são etiquetas personalizadas em acrílico ou em couro sintético da Etiquetes Personalizados. E o telefone deles é o 11-9-13-750244. Chama eles no WhatsApp e vocês vão ficar sabendo de todas as novidades e também vão receber o seu catálogo pra conhecer os valores, cores e modelos. A crochética, até o dia 29 de novembro, tem 5 kits em promoção, utilizando o cupom hashtag 9LU. Esses cupons você vai utilizar na hora da sua compra e vai ter preços exclusivos. O kit número 1 são 30 cones de 1kg, esse kit tem frete grátis ou descontão no frete, utilizando o nosso cupom hashtag 9LU, e ainda ganha um brinde surpresa. Ele tá saindo no Pix por R$665, ou também pode parcelar no cartão em até 6 vezes sem juros, o valor no cartão é de R$690, o kit 2 são 6 cones de 1kg, mais um multicolor. Esse kit com o cupom hashtag 9LU, você vai pagar no Pix apenas R$140, ou no cartão R$149. O kit de número 3 são 50 cones de 600g, esse kit aqui vocês vão utilizar o cupom hashtag 9LU, vão ganhar um brinde surpresa e vão ter frete grátis ou descontão no frete. Ele tá saindo no Pix por R$665, ou no cartão por R$699, em até 6 vezes sem juros. O kit número 4, 6 cones de 600g do barbante Mix Fantasia. Com o cupom hashtag 9LU, esse kit tá saindo no Pix por apenas R$76, ou no cartão por R$80. Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem essas promoções bem detalhadas e também os contatos da fábrica. Não esqueçam de utilizar o nosso cupom. Esse é um vlog de produção dessa toalha de mesa com motivo abacaxi, que nós realizamos na nossa última aula. Uma toalha super fácil e gostosa de ser feita e bem rapidinha, tá? E além de tudo, muito econômica. Na minha, eu tenho a medida de 80 centímetros. Lembrando que peso e medida vão variar com a sua tensão de ponto e também com a tex do fio utilizado. A cor que eu utilizei na minha foi o laranja cenoura. Eu tenho percebido que os meus clientes amam essa cor. Eu tenho uma venda muito fácil de itens nesses tons, assim, de laranja, tons terrosos, tá? Então, eu tenho feito bastante trabalho pra minha pronta entrega com essas cores. Porque, realmente, nesse momento, tem sido uma cor muito procurada pelos meus clientes. Então, o laranja cenoura, nesse momento, tá sendo uma boa opção de cor pra minha pronta entrega. Uma venda muito rápida. Essa toalha tem o motivo abacaxi. A gente trabalha, às vezes, o motivo abacaxi com correntinhas, né? Aquele, por exemplo, na corujinha, né? Aqui, não. Ele é trabalhado em pontos altos. Fica super delicado. E eu já vou pesar com vocês essa peça pra vocês verem como ela é bem econômica. Então, ela tem 80 centímetros. Foi feita com barbante 6, agulha de 3,5 milímetros. Lembre-se sempre que peso e medida vão variar com a sua tensão de ponto. E também com a tex do fio utilizado. Já estou aqui com a minha balancinha. Já dobrei a minha peça pra ficar mais fácil de pesar. Minha peça ficou pesando 489 gramas, tá? Então, esse daqui era o cone. Esse daqui é o que sobrou do meu cone. Então, eu ainda tenho aqui pra juntar e fazer uma outra peça. No comecinho do trabalho, eu até mostro como em determinada parte, ela fica um suplá muito bonito. Então, eu poderia utilizar esse restinho de barbante aqui, ó. Talvez pra fazer duas toalhinhas, né? Não precisa ser necessariamente um suplá. Eu poderia usar aqui pra fazer duas toalhinhas e compor um joguinho junto com a toalha de mesa, né? Pra cliente ter a toalhinha pro fogão, pra cliente ter a toalhinha pra pôr em cima do micro-ondas. Quando vocês estiverem assistindo a aula, o link da aula tá aqui embaixo, tá? Eu mostro mais ou menos essa medida, como fica bem lindo como uma toalhinha. Então, ficaria aqui a dica de como aproveitar, inclusive, esse restinho de barbante. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!